Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Lego DC Super Villains E no vídeo passado a gente fez o level pack 2 do Shazam Que é a DLC que a gente tem aí inspirada no filme Shazam E eu falei pra vocês que a gente ia fazer mais um vídeo mostrando os personagens que vem junto com esse pack Porque tem um pack de level e um pack de personagens 1 e o 2 Pra você que baixou o Season Pass, você já pode baixar os seus E se você não tem o Season Pass do jogo, compra aí se você quiser pra ter acesso a esses personagens e essas fases Beleza, então vamos começar caras Mas antes de começar eu preciso chamar a atenção de vocês pra deixar joinha no vídeo E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, beleza? Clicando no botão vermelhinho aqui embaixo do vídeo e ativa o sininho da notificação Também lembrando que a gente faz dois vídeos por dia, de manhã e à noite Venha assistir mesmo não recebendo notificação Se você faz riso, um beijo que você é sensacional Tava aqui com o Shazam galera E ele a gente já tinha visto porque ele já era personagem da primeira parte Então, Shazam! E aí a gente consegue virar Um garotinho normal e insuspeito Um garotinho normal e insuspeito Viram o Billy Batson e aí ele fala Shazam! E aí ele vira Shazam! Um cara velho e bizarro, mas com uma mente de criança Shazam! E volta a ser Billy Batson Mas de qualquer forma, cara, as brincadeiras à parte Agora o jogo deve estar com uns 300 personagens Sei lá, só o bico desse número de personagens, né? A gente é parado aqui, velho, no Ira, se não me engano A gente viu a Gula, a gente viu o Orgulho, a gente viu a Ira Infelizmente eu achei que eles iam trazer o resto dos pecados capitais Nessa DLC, mas não foi o caso Eles trouxeram 800 Shazams Mentira, trouxeram 4 Shazams Mas o mais legal é que eles trouxeram as suas versões crianças junto Então, olha só, a gente vai pegar a Darla nesse momento, beleza? A gente jogou com ela na fase, mas na fase não dava pra gente transformar em Darla criança Então a Darla, cara, é um Shazam roxo, super veloz E que se você aperta o bolinha, ela não solta raio Ela faz esse poder aqui, ó E solta uma bomba de energia Porque lá é sinistra Se você aperta aqui, ela pode virar E ela vai pra cima com a sua super velocidade Então ela basicamente é uma mistura de Flash e Shazam, cara O pulo duplo dela é aquele pulo com Dash, né? Que o Flash também dá E ela pode falar Shazam! E voltaram a ser Darla Uma criança muito fofinha Com um coque muito sensacional Lindo e que não para de falar Você lembra da Darla, cara? Eu achei ela muito engraçada no filme Ó Ela joga seu cinto Faz um ataque rotacional com ursos Joga sorvete Sorvete, cara A gente quer chiclete, mas joga sorvete com seus inimigos Letal Ih, rapaz Ela tem pulo duplo e cai igual ninja Tá doido, bicho? Quem diria que Darla era um ser humano treinado para ter pulo duplo? Eu pergunto a vocês de novo Vocês tem pulo duplo na vida? Acaso eu tenho pulo duplo? Falando nisso Raiozinho nos comentários Porque vídeo de Shazam A gente top Os comentários de raiozinho Acho que eu ia esquecer, né? Não, dessa vez eu deixei passar um pouquinho Pra ver se você tá assistindo o vídeo com atenção Até o final Seu sério, ele é o safadinho Eu tô de olho, tá bom? Vamos lá Vamos para o próximo Shazam! Será que todos gritam Shazam? É claro que eles não tem a dublagem e tal, né? Mas acho que sim, né? Temos o Pedro Penha O Pedro Vamos com a versão criança do Pedro aqui, cara Essa lá Criança Cabelinho pra trás Estiloso Passou o gel e o cabelo pra vir aqui para o jogo E tem aí, cara Um negócio massa Que é uma jaqueta Com uma blusa por baixo, né? E a perninha de criança Pedro, se você aperta Olha lá Ele dá ataque rolador Que engraçado, cara Ele rola e acerta seus inimigos Com o famoso cannonball ambulante E se você aperta o Pedro Ele joga o quê? Parece que ele joga suquinho na galera Ó Olha lá As crianças tudo tampa a coisa nos outros Então o Pedro parece que joga suco Beleza Mas O Pedro Ele esconde um segredo, galera Se ele falar A palavra mágica aqui é Shazam! Ainda bem que é Shazam Que não é uma palavra que a gente usa todo dia Imagina se fosse Sei lá Escola Você tá lá e falando Você vai Eu vou para a escola Você toma um raio e vira um cara super poderoso, né? Não seria uma coisa ideal Converamos Ó O Pedro é o Shazam Verde, cara Ele tem uma pose pomposa Ele fica assim E se não me engano Ele é o cara com super força Então vamos segurar lá, ó Ele tenta tirar coisa do chão E não consegue Porque esse chão aqui Não é de pedra Então é de metal Ele não dá para arrebentar o negócio Mas você sabe que ele tem super força, né? Se você aperta a bolinha nele Ele concentra toda a sua energia Parece que ele vai soltar um pum Olha lá Mas Ele bate no chão Ah, achou que ele ia virar um super sardim, né? Tá desenhado Desenhado, jovem E ele tem o voo também Porque Pedro Penha voa Então ele pode ser o Shazam Pedro Penha Ou então Pedro Penha Zan Bom, caras Shazam Pedro Penha E vamos para o próximo personagem Que é o Eldin Choi Que é o nerd da parada, né, caras? Vamos pegar ele como criança Eldin Olha lá Ele usa uma roupa de lã Um casaquinho de lã Olha só Todos os de lãs Com perninha de criança também Oclinho E cabelinho Vaca Não, vaca não me entendo Não, é o cabelo de cuia É o cabelo que a gente colocaria no gohan criança Se a gente estivesse fazendo um gohan criança aqui Ótimo, caras Ele é bom com computadores Vamos ver o que ele faz Você aperta o bolinha com ele Ah Ele tem um drone, cara Rei da tecnologia Ué Rapaz Olha lá Dá para seguir para a quest com o drone do Eldin Explode o drone, Eldin Para de usar isso Se você segura Ele tampa o quê? Rapaz Parece que ele joga O que é isso? Vamos ver na mão dele, caras Comente aí o que é isso que ele está segurando Não dá para ver direito Parece que é Sei lá Uma chave de fenda É isso? Ou um lápis Bom Não sei Parece que De qualquer forma ele também é secretamente bolado Ele está ali Andando Você não dá nada para Eldin Aí ele fala Shazam E aí ele vira O Shazam Azul, cara O Shazam é esse? Não é o Shazam do amigo dele É o Shazam meio cinza, né? É aquele que a gente chamou de verde claro da outra vez E tal Que tem um cabelinho estiloso Não precisa usar óculos E se você aperta a bolinha ele faz Raios E se você aperta o quadrado ele joga Raios também Porque o poder dele é tipo do Shazam A bolinha de raio mágica E ele voa Voa sim senhor Olha só E se você aperta a bolinha Ele dá uma teleportadinha de leve Galera Aí falta mais um dos irmãos Ou dos colegas lá, né? Deixa eu ver aqui Ah, veio o Shazam macro também, cara E veio o Dr. Silvano O Dr. Silvana também Então tá A gente é Mary Batson Que é a mais velha Toda descoladinha Que ainda tá pensando na vida, né? Olha só que da hora A roupinha dela, galera Ela usa um casaquinho Que tem um detalhe em lã Então em pelos aqui, né? Não em lã E ela tem a perna de pessoa grande Porque ela é um pouquinho maior do que os outros Ela é a que tava tentando pensar aí na faculdade, beleza? Então ó O que que ela joga? Ela tampa os outros Uma maçã Porque aparentemente adultos jogam maçã nas pessoas E não bonecos e coisas aleatórias Nada de qualquer coisa, cara O negócio é que ela mantém o padrão dos outros Se você aperta o bolinho com ela Ela estuda e dá um grande ataque de livros E esse é um ataque que você pode usar na vida real Pega o seu livro e gira aí bocasamente Me fala o que aconteceu, beleza? E aproveita e vai estudar bastante depois Muito bem, galera Ela também tá lá secretamente pensando o que vai fazer pra faculdade E aí ela fala Shazam! E aí ela vira essa Shazam aqui, ó Que é um uniforme bem da hora, né? Ela tem uma saia Lembra um pouco a Mulher Maravilha E lembra um pouco o próprio Shazam, Shazam Billy Batson Vermelho Com os detalhes todos Só que versão feminina O que eu achei também muito legal Se você aperta a bolinha com ela Essa aqui a gente não jogou com ela na fase, né? Ela nem apareceu por alguma razão Mas tamo aí Ela solta o raio Se você aperta aqui ela joga a bolinha também E ela voa Muito bem Ela tem o poder padrão dos Shazams, né, cara? Teleporta e tudo mais Mas eu achei muito, muito legal o uniforme dela Me contem aí o que vocês acharam nos comentários E qual o seu Shazam? Preferido Viu o que eu fiz aqui? Cara, esse transformador Quando eu tava falando em Shazam Além de todos esses Temos o Shazam De São Marco Aquele que fica chamando a galera lá e falando Você Será que você tem a pureza e a bondade Para herdar os meus poderes? Olha só Ele tem uma sainha Muito estilosa e cabulosa E o raiozinho também Vamos ver o que ele faz, cara Se você aperta a bolinha Ele solta a raio pelo centro dele Se você segura a bolinha Quer dizer, né Ele solta a raio Se você aperta a bolinha Ele tem um escudo Se você solta aqui as paradas Olha lá Solta a porreira em tudo quanto é pessoa Será que ele voa? Não, ele não voa Que fraquinho, cara Se bem que eu acho que ele já tava na velhice, né Olha lá Ele acerta as coisas Eu acho que ele já tava na bacia das alas Dobrando o cabo da boa esperança Já foi três vezes E não avisaram ele E tava só esperando o próprio sucessor Para desaparecer Depois que terminou de cumprir o seu poder Como Shazam Mas de qualquer forma É bom ter ele aqui A impressão é que ele é maior Que os personagens normais Vamos pegar alguém aqui pra comparar Ó Tem um cara aleatório Ele realmente é um pouquinho maior Olha lá Olha lá Se os caras pudessem vir aqui Eles pararem de correr Vamos testar eles aqui Porque aparentemente os caras estão indo pra cá Olha lá Ele é um pouquinho maior Que a figura normal Tá vendo A saia dele é um pouco maior Beleza, galera Agora Falta o último personagem Que é Doutor Sivana Vamos ver se o Doutor Sivana Tem algum poder Se ele consegue chamar os pecados Ó Ele já botou a cara Cara de mau Olho podre Vamos que vamos Segurou a bolinha Raio azul Boa Você aperta a bolinha Teleportes E ele basicamente é o Shazam Com o poder azul Então Se você aperta lá Ah, rapaz Ele dá pra mirar nas paradas Vai ficar o poder aí aparecendo lá E aí ele solta o raio Depois que você segura o quadrado Da hora, né? E voou também Esse é Doutor Sivana Se eu apertar o trângulo acontece alguma coisa? Não Se eu apertar o X Ele dá o super cura Pá E voa depois Ok Legal Eu esperava mais Eu esperava mais o Doutor Sivana Eu esperava que ele exponasse De alguma forma Os pecados E etc Mas os pecados são personagens Então Só ficou faltando Uns três pecados Os sete pecados capitais Eles são agora Quatro pecados capitais Beleza Então tem os outros três Mas é isso aí, galera Shazam Invertidos Se bem que Não é o Mazas E também Não é O Adão Negro Esse é apenas o Doutor Sivana O cara que pesquisa muito É muito louco E ele quer o poder da magia toda Pra ele dominar O mundo Olha a cara de bolado dele E é isso aí, cara Vamos ver se tem mais alguém? Acho que não Agora vai pro Batman Que é aquela DLC Dos personagens inspirados Em Batman Série Animada Que a gente já viu Aqui no canal também E eu convido vocês A assistir outros vídeos Aqui no canal Se inscrever E apertar o joinha Não esquece de apertar o joinha Beleza? A gente se vê nos próximos vídeos Valeu E manda um oi aí nos comentários Eu sempre gosto de ver vocês Tchau